Acho que cada um faz o que quer nessa vida, a gente só tem a obrigação com os boletos, com as contas pagas. Oi, migues! Está começando mais um vídeo aqui no canal das Gatas Garotas e você é muito bem-vinda! Hoje eu vou falar sobre mora depois dos 30 anos. Pois bem, esses dias eu coloquei uma foto no meu Instagram, se você não me segue ainda por lá. Para este vídeo, me siga e faça mais, se inscreva neste bonito deste nosso canal, que tem vídeo novo toda terça e quinta. Pois bem, esses dias eu coloquei uma foto lá no Instagram e aí era um vestidinho com a jaqueta jeans amarrada na cintura. Muita gente me perguntou o quê? Camis, posso usar isso depois dos 30 anos, depois dos 40, depois dos 50? Então eu pensei, vou reunir dicas de moda para quem passou dos 30 e não quer errar, mas quer continuar chofe, quer continuar magnânima. Vem comigo que é sucesso! Primeira coisa, migues, que a gente vai falar aí. Sobre essa questão de idade, é que é o seguinte, não existe regra, tá? Porque assim, antigamente, muito antigamente, tinha esse negócio assim, ai, a bolsa tem que combinar com o sapato, ai, a gente não pode usar brilho de dia, olha eu aqui, ó, de brilho com jaqueta. Ai, tinha um monte de regra, né? Marrom com preto, nossa, eu odiava essa regra, não pode misturar marrom com preto. Hoje não existe mais isso. E aí, como caíram as regras, as pessoas ficam confusas, principalmente em relação à idade. Então, a primeira coisa que eu vou explicar pra vocês é, não existe regra com relação à idade. Passou dos 30, a pessoa não pode mais usar a jaqueta amarrada na cintura. Parece que assim, 29, ontem ela podia, ai, 30, hoje ela não pode mais. Não é assim. O que acontece é, existem peças que são extremamente joviais, que combinam com o estilo e a adequação do local, meu povo. Muito mais do que a idade, tem a questão do estilo da pessoa e do local. Porque venhamos e convenhamos, a gente não vai pra praia de calçadinhas. Então, também não dá pra chegar num ambiente formal, à noite, com aquelas porpa da bunda do lado de fora, com aquele shortinho curto, com aquele decote umbigal. Você não precisa disso, você é gata garota. Você sabe se vestir bem com as minhas dicas aqui. Sem precisar passar por esse papelão, fazendo, ó, origami com meu papel de trouxa. Não precisa disso. Você sabe muito bem que você consegue usar vários looks que tem a sensualidade na medida. Inclusive, pás, bota aí produção que a gente tem um vídeo sobre sensual na medida aqui no canal. Então, assim, menina, e mais do que se perguntar, Ai, meu Jesus, será que eu tenho idade pra usar essa peça? Pergunte, será que é o local pra usar essa peça? Será que é o meu estilo essa peça? A primeira dica de todas é, não vamos mais falar tanto em idade e vamos falar em adequação de local, fechou? Segunda dica. Existem peças que têm uma cara chove, não é mesmo chove com xis? Aquelas pecinhas assim, jaqueta jeans, desfiada demais, amarrada na cintura, tênis usado no dia a dia, aquele cinto de plástico, aquela peça muito colorida. Pera aí que eu fiz uma lista aqui que eu já me esqueci. Quer mais, meu Deus? Barriga amostra, barriga amostra, minha filha, na verdade, devia ser interditada pra todo mundo, né? Mas tudo bem. Tem itens aí que trazem essa coisa muito jovial pro look. Então não é que uma pessoa que passou dos 30 não possa usar. Ai, meu Deus do céu, esse cinto plástico aí, minha filha tá querendo usar. E aí, como é que faz? Pera aí, meu amigo, que embolou aqui. Como é que faz? Eu também quero usar. Não é a questão da peça em si, tá? Mas é como você mistura ela no look. A jaqueta jeans, por exemplo, jogada aqui no ombro ou amarrada na cintura, que muita gente faz essa amarraçãozinha aí, ela realmente vai trazer um item jovem ao pro visual. Ela vai deixar você mais jovem. Mas, pra você adequar ela para a sua idade, para o seu estilo, você consegue equilibrar ela com outras peças. Então, de repente, botar um vestido não tão curto. De repente, colocar um sapato mais comportado. O sapato comportado, que eu quero dizer assim, o sapato elegante, não é o comportado, né? O sapato elegante, um escarpão. De repente, um sapato bicolor. Trazer outros elementos um pouco mais sofisticados pro look, pra equilibrar essa jovem idade que a peça já tem, entendeu? Então, acabou com esse negócio de, Camila, eu posso usar cinto de plástico? Camila, posso amarrar a jaqueta na cintura? Poder, você pode. Contanto que isso faça parte do seu estilo e que você consiga equilibrar com outros itens. Vou dar um exemplo pra vocês. Minha mãe é uma pessoa super clássica. O look dela é clássico. Ela sempre usa falataria, ela usa muito escarpão, usa muito o que mais que eu posso citar aqui? Ela usa muito cintura alta. Minha mãe nunca, minha mãe é magra, gente. É um palito de gente. Ela sempre teve um corpo super em forma, assim. Ela nunca botou a barriga de fora, mesmo quando ela era só feicinha. Então, é o estilo dela que é clássico. Se da noite por dia, minha mãe aparece com um negócio neon, com um negócio, né, um cinto de plástico, uns brinco todo colorido, uma melissa. Não tem nada a ver com o estilo dela. Não tem a ver com o fato da idade dela ser mais madura, né mãe? Madura. Não tem a ver. Tem a ver com o fato de que não combina com o estilo dela. Então, de novo, vale a pena você botar o ano no juízo e falar, isso tem a ver comigo? Eu usaria em qualquer fase da minha vida? Ou eu tô querendo usar agora com 50 anos, entendeu? Preste atenção no seu estilo e não na sua idade. Terceira dica. Quando você estiver se sentindo mal com alguma peça, por exemplo, o short tá muito curto, e eu não sei se tá adequado pra minha idade, pra ocasião, pro meu estilo, sempre tem uma forma de você mudar essa peça. Tá, amigas? Vou dar um exemplo. Shortinho tá curto? Pega uma bermuda. A saia tá muito curta? Pega uma saia na altura do joelho. Tem sempre uma forma de você adaptar e continuar usando aquela peça que você quer usar. Por quê? O que que acontece? Eu mesma sou uma pessoa que não suporto coisa muito curta. Não suporto. Primeiro porque você tem que ficar atenta. Ai, tem que ficar puxando, tem que ficar de olho. Saia muito curta, você tem que ficar cruzando a perna toda hora. Preste atenção se você não tá dando lance. Entendeu? O short é muito curto, às vezes dá aquela coisa, ah, eu não tenho paciência pra essas coisas, amigos. Eu gosto do negócio folgadinho, tranquilo. Você, eu vou ficando no começo do vídeo, dá pra ser magnânima, dá pra você ser sexy e trazer essa carga de feminilidade sem ficar expondo muita pele. Família, você é contra as pessoas que usam muito shortinho curto? Não. Acho que cada um faz o que quer nessa vida. A gente só tem obrigação com os boletos, com as contas pagas. Entendeu? Pagou IPVA, pagou IPTU, mas você faz o que você quiser da sua vida. Só que eu acho que dá uma coisa, dá uma puxada pra baixo no look, porque tem formas e formas de você trazer essa sensualidade. Então, toda vez que você pensar aí um shortinho curto, joga a bermuda, pensou numa saia, pensa numa saia lápis, tiquérrima, dá uma mudada e continua usando a peça que você queria, só que de uma forma mais elegante. Quarta dica. Amigues, eu tava dando uma estudada nessa pauta, nesse tema, antes de fazer esse vídeo, e eu pensei uma coisa aqui com meus botões. Muitas vezes, quando a mulher é mais madura, muitas vezes assim, né, amigues, tem gente que não se encaixa nesse perfil. Mas assim, várias vezes a gente vê os extremos, né? Ou essa mulher mais madura, ela é completamente anulada no look, então ela não corta o cabelo, ela não faz maquiagem, ela não usa salto, ela usa roupas super folgadas. Ou essa mulher, ela vai pro extremo oposto, ela usa tudo aqui, junto, agora. É estampa, é um cedacote, é negócio no cabelo, é brinco, é tudo. Então, o ideal é sempre a gente achar o caminho no meio. Não é legal também a gente ficar aquela legging, aquela blusa do marido no meio do joelho, não usando maquiagem, né? Claro, também vai de cada uma. Tem gente que não gosta de maquiagem, eu mesmo uso pouquíssima maquiagem, se você reparar, eu gosto de uma maquiagem mais natural. Mas, assim, o que eu tô falando é pra não ficar muito também se anulando, entendeu? Não usar aquelas roupas assim, ah, eu não limpo a moda, eu uso qualquer coisa. Isso não é legal, é legal a gente descobrindo o que a gente curte, o que a gente, o que deixa a gente mais bonita dentro da nossa proposta, dentro do nosso estilo. Então, nesse extremo aí, da pessoa que não faz nada, vejo muita mulher que cortou o cabelo, naquele corte dos anos 80, e ficou, seguiu até 2019, né, esse corte, muda o corte, Migs, vai lá, escolhe uma cor diferente, muda o visual, pega uma peça que de repente você não usaria, poxa, as chofezinhas estão todas usando essa jaqueta desfiada, tenta. Ó, esses dias eu dei uma dica no Instagram também, porque muita gente quer usar calça rasgada, e fica assim, nossa, mas eu sou mais velha, posso usar? Minha mãe vem me perguntando isso, posso usar calça rasgada? Pode, pega aquela calça rasgada que não tem, que não mostra a pele, sabe aquela calça rasgada que embaixo tem outro tecido, geralmente um tecidinho branco, ela fica jovial, mas ela não vai deixar você com vergonha porque tá mostrando a pele, isso serve pras jovenzinhas também, pras novinhas também. Então assim, tem sempre uma forma de você trazer essa tendência pra você. E no outro lado, naquela pessoa que é exuberante, que é uma câmera da vida, realmente vale dar uma, né, calada, uma coisa assim, mas geralmente esse tipo de pessoa sempre foi assim, usou esse tipo de look com 20, com 30, com 40, com 50, então isso é parte do estilo da pessoa, não cabe a gente mudar. E antes da gente entrar no último tópico aqui da lista, vale lembrar, se você tem dificuldade, ai Camila, eu quero colocar essa jaqueta que você falou aí no meu visual, mas eu não sei como, menine, a coisa mais legal pra você começar a usar peças diferentes é ter referência. Então assim, eu sempre falo isso aqui no canal, pega, entra no Instagram de pessoas que não são tão jovenzinhas, segue essas pessoas, dá uma olhada no look. Outra coisa, vê pessoas maduras, que fazem sucesso, né, que são famosas, então por isso tem muito look aí na mídia, Constança Pascualata, eu ia falar dela no quinto tópico, mas já entrei aqui no mérito, vamos lá. Celebridades gringas, mais velhas, que arrasam, tem muitas, hoje a gente tem uma expectativa de vida mais alta, então é óbvio, a gente vai ter um monte de mulher aí arrasando com 60, 70, 80, e é isso mesmo que a gente gosta, é isso mesmo que a gente quer. Então, a minha dica principal é, quer usar esses itens, não sabe como, pegue referência, dê uma olhada, passou uma pessoa na rua que tem a sua idade, você viu que o estilo dela tá legal, você fala, nossa, olha só que bacana, ela botou esse lenço colorido, já fica com aquilo ali na cabeça, a próxima vez que você for montar o look, copia, não tem problema nenhum copiar look, tá amigos? É uma coisa que todo mundo faz, todo mundo que tem um estilo próprio, um dia copiou de alguém. Quinta e última dica aqui deste vídeo é, invista nos clássicos, porém não caretas, vou explicar pra vocês. Quando a gente tem um perfil mais clássico, ou quando a gente tem uma certa idade, passou dos 30, passou dos 40, quer colocar esse visual mais elegante, geralmente a gente vai nas peças clássicas, e isso está correto, camisa branca, calça de alfaiataria, blazer, pantalona, só que a gente tem que pegar elementos, não caretas, tá amigos? Não confunda, looks clássicos não são necessariamente looks caretas. Quer ver um exemplo que a gente falou no tópico anterior? Constância Pasqualapio. A mulher arrasa! Eu não conheço uma novinha de 20 anos que não queria ter aquele estilo. Então ela coloca uma camisa branca, com a calça de alfaiataria, mas ela põe um tênis, né? Às vezes ela está com um vestido super elegante, classudo, mas ela bota aquele cabelo pra cima e bota um brincão poderoso. Então ela faz uma mistura de elementos no look, que o look fica elegante, sofisticado, mas não fica careta. Careta é aquele look assim, tudo fechado até aqui, uma blusa que não tem nada, branca, com a calça que não tem nada, preta, com o brinco que não tem nada, com o cabelo solto, que não tem nada, não tem corte, entendeu? Alguma coisa do seu look tem que ter um elemento pra dar um tchan. Pode ser uma bolsa de cor vibrante, pode ser um tênis, junto com essa alfaiataria, pode ser, tem tanta opção, assim, basta você ir testando no espelho. Nossa, será que ficou muito estranho? E essa dica também é importante, viu, amigas? Às vezes eu acho estranho um look, sabe o que eu faço? Eu uso naquele dia que não é tão importante pra mim, por exemplo, eu vou sair com o Rodrigo pra almoçar, só que assim, eu quero testar um look novo, aí eu uso nesse dia, porque ele me ama, minha filha, ele me ama com qualquer roupa, então eu vou, aí eu começo a ver que eu me senti confortável naquele look, pronto, aí eu uso pra trabalhar, aí eu uso pra ir pra reunião de trabalho, ou sair com minhas amigas, em outras situações que eu quero, né, arrasar. Então assim, tente aquela peça diferente num dia que você já esteja confortável, não deixa pra testar na festa, não deixa pra testar na ocasião importante, porque aí é muita coisa pra um dia só, você tá nervosa, você quer tá arrumada, você quer brilhar, aí você quer testar a peça nova, aí você tá insegura, aí alguém te olha, pronto, você já fala, ah, não deu certo, não deu certo, entendeu? Deixa pra testar naquele dia mais tranquilo. Espero que você tenha gostado desse vídeo, deixa o seu like aqui, deixa aqui nos comentários pra você o que é mais difícil quando a gente faz 30, quando a gente tem 40, 50, qual é a parte mais difícil de se vestir quando a gente vai atingindo uma certa idade. Até a próxima, fui!